Oiê, eu sou Tiffany Alves. Eu sou Raquel Amorim e está começando mais um Univerplay, o retorno. Senhoras e senhores, estamos em dezembro. A essa altura, as árvores e luzes natalinas já foram desempoeiradas, os estoques de uva passa repostos e os jovens já se preparam para ouvir as piadas sem graça dos tiozões porque, pulquem os tambores, é natal. Exatamente Tiffany, depois de um ano inteiramente atípico e imprevisível, chegamos ao fim de 2020 e também ao fim da nossa temporada. Mas não precisa chorar, porque pra fechar com chave de ouro, nosso último episódio entra em clima de natal pra alegrar os corações dos nossos espectadores. Com certeza, afinal, se você sobreviveu a essa insana temporada 2020 do planeta Terra, nada mais justo do que comemorar esse feito, deixando o espírito natalino invadir o seu lindo ser. Nem que seja na força do ódio. E não tem jeito melhor de fazer isso do que assistindo a um bom e velho clichê de Natal. Então acomode-se confortavelmente com a sua coluna torta, coloque o seu gorrinho de Papai Noel e aumente o volume da TV, porque o episódio de hoje vai trazer os melhores clássicos de Natal. Roda a vinheta! E se é pra falar de clássico natalino, não tem como não começar com Esqueceram de Mim. O filme de comédia estadunidense chegou aos cinemas em 1990, 10 anos antes de eu chegar ao mundo. Foi dirigido por John Hughes e estrelado por Macaulay Culkin. Esqueceram de mim a produção obrigatória nas telas da TV brasileira durante o período natalino. Eu mesma não me recordo de um Natal em que o filme não tenha passado. Bora relembrar que é um Natal saudável? A família do garoto Kevin, de 8 anos, planeja passar o Natal em parênteses. Mas em meio às confusões da viagem, seus pais acabam esquecendo ele em casa, em Chicago. Inicialmente, Kevin fica super feliz e empolgado por estar sozinho em pleno feriado. Mas tudo muda quando ele tem que defender sua casa de dois ladrões. Mesmo que ele não tenha tido umas críticas muito boas pelos especialistas, o filme chegou a ser indicado ao Oscar em duas categorias. E se tornou tão amado que ganhou até sequências. Pois é, o clássico se tornou tão atemporal que além de já ter um remake programado especialmente para o Disney+, em 2018, Macaulay Culkin reprisou o seu papel fazendo um Kevin adulto num anúncio publicitário do Google Assistente. Olha só! E pode-se dizer que as animações de Natal também são extremamente memoráveis e únicas. Aí vai um combo delas. Você já pensou em juntar Natal e Halloween? Pois Tim Burton pensou e fez em O Estranho Mundo de Jack. A direção do filme ficou por conta de Henry Selick e foi desenvolvido inteiramente em stop motion, assim como Coraline e O Mundo Secreto, que teve o mesmo diretor. O Estranho Mundo de Jack conta a história de quando o esqueleto Jack se cansa de comemorar o Dia das Bruxas todo ano. Nisso, ele acaba saindo para um passeio e encontra a porta para a cidade do Natal. Encantado com tudo aquilo, ele trabalha para convencer os amigos monstros a fazerem seu próprio Natal. Mas eu não sei se monstros é a palavra certa para defini-los, viu Raquel? Ao longo do filme a gente acaba percebendo que existe mais humanidade nessas criaturas do que se pensa. Aliás, se você prestar bem atenção, o longa é cheio de questões existenciais e filosóficas. Vale a pena assistir. Basta só um simples gesto com a minha mão E o medo surge no olhar Sem fazer um adulto sentir terror Feito uma criancinha a chorar Mas ano após ano é tudo igual E já não aguento esse festival Outra animação que não poderia nunca ficar de fora dessa seleção é o Expresso Polar O filme de 2004, dirigido por Robert Zemex, foi inspirado em um livro infantil de mesmo nome É véspera de Natal e um garoto está acordado Sem acreditar mais no Papai Noel, ele espera por um sinal que o faça crer novamente De repente ele é surpreendido por um trem com destino ao Polo Norte e embarca a convite Do condutor Durante sua jornada, o garoto acaba descobrindo que a magia da vida nunca desaparece para quem acredita Tom Hanks é de fato a estrela do filme Ele interpretou sozinho cinco personagens da história Isso foi possível porque o longa foi feito através de captura digital Inclusive esse fato colocou ele no Guinness Book de 2016 Como a primeira e totalmente digitalizada captura de filme Para encerrar nosso combo, atenção Segura a emoção de vocês aí que a gente vai segurar a nossa aqui Porque quando o assunto é Barbie, a gente é emocionada mesmo Estamos falando de Barbie em A Canção de Natal Só quem assistiu esse filme no SBT durante o Natal teve infância A verdade é essa Clichê do clichê A animação narra aquela famosa história dos espíritos natalinos Que vem visitar o protagonista para fazê-lo refletir sobre sua vida Na versão da franquia da Barbie, o conto se passa em Londres Eden é uma glamurosa cantora de um teatro londrino Obcecada pelo trabalho, ela planeja fazer com que todos os artistas do lugar Não tenham folga durante o Natal Mas à noite, enquanto dorme, Eden recebe a visita de três espíritos Do Natal passado, presente e do futuro Que a levam para uma fantástica viagem cheia de reflexões sobre o verdadeiro espírito do Natal Em 2003, outro clássico natalino chegava aos cinemas Embora o filme tenha sido feito por pessoas não muito experientes no ramo Um duende em Nova York marcou sim uma geração O longa conta a história de Buddy Um humano que foi levado acidentalmente para o Polo Norte quando era criança O que fez ele achar que é um duende Depois de 30 anos sentindo-se sempre deslocado O ingênuo homem viaja a Nova York na busca por sua verdadeira identidade E uma curiosidade é que para construir um duende em Nova York O roteirista do filme se baseou na clássica animação Rudolph Que acompanha a vida de uma pequena reina que também se sentia deslocada No mesmo ano, o veterano Richard Curtis estreava mais uma de suas comédias românticas Simplesmente Amor Com a premissa de que o amor está por todas as partes E um elenco conhecido, o filme conquistou o público O período natalino é cenário de nove histórias Que se entrelaçam e mostram o amor de várias formas Entre os personagens, o recém-eleito primeiro-ministro britânico Que se apaixona por sua funcionária A devoção de uma desenhista gráfica por seu irmão doente mental Que acaba complicando sua vida amorosa E um escritor britânico que se apaixona por sua assistente portuguesa Simplesmente Amor foi basicamente uma das pioneiras Do gênero de comédia romântica natalina Esse tipo de filme vem tomando conta da televisão e dos streamings Eita, a Netflix saiu do grupo Sim, mas a gente não tá reclamando não, viu? Muito pelo contrário Um romancezinho de Natal, clichê, bem água com açúcar É apenas tudo para mim Mas se você é daqueles que já morreu por dentro e não gosta de romance Não precisa desistir do episódio por aqui Nós temos mais uma comédia pra você Lançada em 2004 Um Natal muito, muito louco Entra na nossa lista Esse filme é um clássico da TV Globo Sério, eu amo demais Assisto todas as vezes Você pode até não conhecê-lo pelo título Mas eu duvido que você não lembre da cena icônica do boneco de neve no telhado Cuidado, Lunter Pera, pera, pera Não faça isso comigo que eu sou uma boa pessoa Não, 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 não Os Cranks sempre passaram o Natal juntos Mas quando Blair decide viajar para o Peru bem no feriado Seus pais Lunter e Nora decidem trocar a tradicional festa natalina da família Por uma excursão para o Caribe Essa atitude não agrada nem um pouco seus vizinhos Que tentam forçá-los a desistirem da ideia Mas eles estão convencidos a curtirem as férias custe o que custar Porém, tudo muda quando Blair decide voltar para passar o Natal em casa E Lunter e Nora tem apenas 24 horas para organizar a festa E chegando ao fim da nossa lista O personagem mais único do Natal Se engana quem acha que nós estamos falando do Papai Noel, viu? Na verdade nós estamos falando do famoso Grinch Acreditem ou não, o personagem do clássico dos anos 2000 Fez sucesso justamente por odiar o Natal Pois é, tem fã e nem só de gente que gosta da época São feitos os filmes natalinos Mas calma que ele tem motivos, ok? O Grinch é uma criatura verde e amarga Quando era criança ele foi bastante zoado pelos colegas O que fez com que ele se isolasse de todos da cidade dos Ken E acabasse se tornando o inimigo número um do Natal Agora ele planeja arruinar o feriado de todo mundo Mas muda de ideia após conhecer a menina Cindy Lou Cindy teme que o espírito de Natal de sua cidade esteja perdido Juntos eles conhecerão o verdadeiro significado do Natal E pasmem, o protagonista foi interpretado pelo Jim Carrey Que ficou irreconhecível no papel O filme recebeu o Oscar de melhor maquiagem em 2001 E foi bem merecido Porque os maquiadores demoravam de 3 a 8 horas Todos os dias para fazerem a transformação E vale lembrar, Raquel, que o Grinch Não é o único personagem que apronta no Natal Nós vamos fazer uma menção honrosa aos doces e travessos Grammys As famosas criaturinhas do Steven Spielberg Fizeram sucesso nos anos 80 Apesar de serem fofos Eles podem se transformar em monstros assustadores Se forem alimentados depois da meia noite Poxa, e chegou a hora do último Univerplay Dica da temporada É com você, Luiz Olá pessoas, tudo bem com vocês? Me chamo Luiz Vinícius e hoje eu trouxe uma dica quentíssima Direto da ceia de Natal Para a surpresa de vocês, a dica de hoje não se trata nem de um filme E nem de uma série Mas sim de um episódio especial de podcast Vindo diretamente do canal da Super Interessante Eu estou falando do episódio A verdadeira história de Natal O episódio do canal Super Dossier Fala de forma detalhada sobre essa famosa comemoração E como tudo começou Desde o século II em Roma, bem antes do nascimento de Jesus Até os dias de hoje, com um bom velhinho sobrevoando os ares da noite de Natal O episódio está disponível no Spotify E rendeu um artigo na página da Super Interessante Por Bruno Vaiano e Alexandre Verginazzi E se você é apaixonado e louco pelo Natal como o Tiffany aqui Então aproveita e vai escutar esse episódio de podcast que está uma maravilha Até a próxima! E chegamos ao fim não só do nosso episódio Mas também da nossa temporada Considerem o programa de hoje o nosso presente de Natal adiantado para todos vocês E também nossa forma de agradecer a atores que nos acompanharam nos últimos meses E fizeram dessa temporada do Niver Play um sucesso Desde os telespectadores a toda a equipe que fez esse projeto acontecer E só para não perder o costume, conta para a gente qual filme de Natal você mais ama Qual deles está na sua lista todos os anos E qual filme natalino recente é a sua aposta para virar um clássico daqui a alguns anos Ih, Racão, nesse bolão aí eu aposto em Klaus, viu? O Príncipe de Natal que lute E bem muito Deixe a sua opinião aí nos comentários Aproveita e já diz se você acha que esse programa perfeito merece mais uma temporada Hashtag Praia Renova o contrato dos estagiários, por favor E se você estiver assistindo pelo canal 23.1 da TCM Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais No Instagram, arroba WernTV E pelo facebook.com barra WernTV Tchau! Até a próxima temporada Clica no ar! É Natal! Não, não, vai de novo, vai de novo Esse é novo novo Opa! Não é agora novo Eu achei que ele ia pular Vamos fazer uma pula minha normal Peraí, uma, duas e... Traz um Por Bruno Vaiano E Alexandre Verginase Verginase Vercinase 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 Mãe, 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 Mãe.